Vamos conversar um pouquinho? Olha pra mim, tá aqui no meu olho, cara a cara. Não tem ninguém aqui, só tá nós dois. Então não tem porquê você ter medo de conversar comigo nesse momento. Você sabe quem eu sou? Você sabe. Sou Gilberto Albuquerque, eu já venho há tantos anos conversando com você e a gente olha na cara um do outro e eu digo menina, tá errado. Bonitinha? Não faz isso. Guria, presta atenção. Quanto tempo faz que eu trabalho com empoderamento feminino? Há quanto tempo que eu sou o homem que entende as mulheres? Que vocês me chamam e eu adorei ser chamado do homem que entende as mulheres? Quanto tempo faz que eu faço conteúdo pra você? É, faz tempo, né? Então, vou conversar sério com você agora. Hoje eu vim perguntar pra você de que lado você tá. De que lado você tá? Não, não. Do teu lado tu não tá. Nem sonha que do teu lado tu tá. Não tá, não tá. Tá errado. Primeira coisa. Tu tá chorando por calça caída. Tu tá chorando por homem. Tu tá dando a tua vida por causa de qualquer ficante. Você tá indo se humilhar. Vai a Tinder. Vai a balada Casa Amiga. Mas tu não tá indo pra se divertir. Tu tá sempre no fundo com aquela esperança de que ali vai encontrar alguma situação. Tudo bem. Tudo bem. Faz parte da gente buscar alternativas. Tudo bem. O que tá errado, bonitona, é tu não saber de que lado tu tá. Tu tá fazendo tudo pra agradar outra pessoa. Tu tá fazendo tudo pra agradar esse homem aí. Essa desgraça na tua vida. O cara é casado e tu tá fazendo de tudo pra ajeitar a vida dele. Indo na historinha de que Ai, tô pensando em me separar. Ai, mas a minha mulher tá doente. Ai, mas não dá nada certo em casa. Não aguento mais do que a mulher. Aquela mulher eu vou deixar. Ai, mas assim que meu filho crescer. Ai, mas o bebê tá pequeno. Ai, mas... Ai, mas... E aí o que tu faz? É. Fica do lado de quem? Dele, do coitadinho. O outro fica com Deus e todo mundo. Tu sabe. Tuas amigas já disseram. Cara, esse cara não presta. E de que lado tu fica? A criatura. Do lado dele. Ai, Gilberto. Mas eu não posso deixar dele. Eu morro. Tem que morrer de vergonha na cara. Tem que morrer de desgosto mesmo. Mas principalmente tem que tomar vergonha na cara. Não é assim que a banda toca. Grudado você nasceu só na sua mamãe. Esse ser maravilhoso que trouxe essa princesa pro mundo. Mas ficar chorando. Porque... Ai, eu não posso. Quantos amores você já perdeu? Quantos homens já passaram pela tua vida? E você morreu, minha criatura? Você morreu? Você amou um cara há tantos anos atrás aí desse mesmo jeito? Até mais! Tu também dizia que ia morrer. E morreu, figurinha? De que lado tu tá? Quem é que importa pra você? Pra que tu tá dando a tua vida por tão pouco? Meu Deus do céu! Se acha gorda? Se acha velha? Se acha feia? Coloca defeito em você o tempo todo. Tu tá destruindo uma mulher linda. De que lado você está? Por que tu tá fazendo isso contigo? Ei! Essa pessoa que você tá do lado dela endeusando tá cagando e andando pra ti. Tu não é prioridade pra ela. Ela não te procura porque não gosta de você. Ela não te dá prioridade porque você não é prioridade pra ela. Porque ela é uma pessoa egoísta. Porque o que importa é ela. Porque o que ela fala não se escreve. Quem fala demais faz pouco. Não presta. De que lado tu tá, criatura? Quando é que tu vai acordar pra vida e ver que tá botando anos e anos chorando em casa de madrugada, sozinha? Ou saindo infeliz, não se divertindo, não dando chance pra outra pessoa chegar na tua vida porque você acha que o bem é ele. Que ele, criatura? O teu maior tesouro é tu. O teu maior tesouro é o teu coração. O teu maior tesouro é a tua beleza, a tua independência, o teu poder. Você é dominadora. Chega de ser dominada. Me responde agora. Até quando tu vai ficar contra você e do lado de quem não te merece? Pensa. Pensa que dá tempo ainda. E a única coisa feia que tem aqui é essa mulher que não sabe de que lado tá. Isso sim é feio. Porque a tua beleza, o teu espírito, a tua capacidade são lindas, são gigantes. E você fica ouvindo aqui, ouvindo ali, e a Maria vai com as outras, segue pro abatedouro. E o homem fica lá, aplaudindo, pegando todas e dizendo que você é uma princesa, mas não faz nada pra referenciar você como uma pessoa maravilhosa que você é. A não ser na hora de virar o zoinho, xalalá, botar você no contatinho. e você tá do lado dele. Ah, que bonito. Ridículo. Não acredito que você faz isso com você. Tenho vergonha de pensar que você é capaz de fazer isso. Meu nome é Jô Beraldo Kerk, meu canal é no youtube.com barra Jô Beraldo Kerk, eu sou especialista em relacionamentos, empoderamento feminino, o homem que entende as mulheres. Uma autoridade em conquistas. Você pode falar comigo, será muito bem-vinda sempre. inscreva-se no canal. Aquele beijo. Amor e paz.